galera compramos aqui ó o tal do cacto esse famoso brinquedinho que você fala e ele repete que você fala para o gael e o gael está aqui esperando já né filho aqui ó venha vamos abrir vamos abrir aqui o seu brinquedo vem vem vamos ver se funciona mesmo galera vem aqui ó aqui ó o brinquedo aí vamos mostrar aqui para galera no YouTube que vai com cor para você brincar olha olha aqui galera veio até uma máscara olha uma máscara novinha novinha lacradinha ó que mandou para nós do Alique Express galera compramos no Alique Express aqui tem o nome da empresa compramos lá na China vamos ver se funciona o gael já está esse brinquedinho aqui é famoso galera ó que lindinho que ele repete que a gente fala então vamos ver se funciona mesmo vamos abrir ele aqui eita filho olha que bonitinho filho aqui veio também ó isso aqui com certeza para parafusar o fundinho dele com a pilha né vamos ver se funciona deixa papai ver aqui aqui vai três pilha e agora pilha vamos pegar abrir um controle para nós pegar a pilha né vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui aqui filma ele aí amor vou brincando enquanto isso eu vou pegar outra pilha pode continuar gravando faltou uma pilha o que the play Vamos ver láว trira a pilha é o gadi argh e o gadi auchi e aíaji o Corre que Gabriel já quer fechar ele aqui o ganho já quer fechar ele É porque essas pilhas São diferentes Elas são daquelas grossas Já achei Já achei Uma pilha da Duracell Vamos colocar aqui filho Vamos colocar Para ver se funciona Coloquei Vamos colocar aqui Olha Gael Olha Gael Que legal filho Amor Amor Grava bem gravado Amor Amor te amo Amor te amo Que legal Gael Papai te ama Legal Gael Papai te ama Eita meu filho Eita meu filho Deixa o like no vídeo galera Deixe o like no vídeo galera Eita Inscreve no canal galera Inscreve no canal galera Eita Compartilhe o vídeo Compartilhe o vídeo galera Eita A galera vai gostar Aí filho Aí filho Gael 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 Oi Gael Oi Gael Gael é bonito Gael é bonito Fala filho Não é para estragar ele Não é para estragar ele Eita Gael Gael Estefany Estefany Gael Oi Oi Tudo bem Tudo bem Você é lindo Gael Vamos ver a vovó Gael Vamos ver a vovó Gael Vamos ver a vovó Valdirene Vamos ver a vovó Valdirene Quero mandar um abraço Para a vovó Valdirene E para a vovó Belina Quero mandar um abraço Para a vovó Valdirene E para a vovó Belina Aí filha, minha mãe forcando ele, falou. Minha mãe forcando ele, falou. Nossa, que maravilha. Não deixa, vai. Fala filho. Fala. Fala amor, alguma coisa para ele aí. Não, não é para estragar. Não, não é para estragar. Viu? Não é para estragar. É. Oi? Oi? Oi, oi? Gael? Tudo bem? Beleza? Que legal, galera. Se você gostou do vídeo, escreve no canal aí, galera. Deixa o like. Compartilhe o vídeo. Mas eu achei maravilhoso. Olha, que brinquedo bacana. Esse aqui, eu vou falar para vocês. Ele fala com a gente mesmo. Tudo que você fala é limita. E no AlicExpress, galera, ele está barato. 80 reais, se não me engano. 79, amor? 80. 79 e pouco. Fala para a galera, Cacto. Fala para a galera. Galera, você me encontra lá no AlicExpress. Eu me encontra no AlicExpress. E estou com um precinho bem barato. Precinho bem barato. Deixe o like aí, galera. Deixe o like aí, galera. Tchau. 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 Tchau.